Gravando Pepe, Neném, Neném Pepe, Neném Pepe, Neném Pepe, Neném Pepe, Pepe Pepe, Pepe Tchau galera Um abraço ao nosso fã O nosso fã clube O nosso fã clube O nosso fã clube Lá de Vitória Que são muito fã da gente Valeu, vou agradecer ao Bruno Salim Que é o nosso O nosso presidente do fã clube Lá de Vitória É isso ai galera Continua no fã clube Tchau Tchau